A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra? Eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não temas, porque eu não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos. Todos os que te perseguirem serão todos reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com o meu poder. Eu sou contigo.